O tradicional chicote da fronteira está de volta à Série D. Taticamente tudo pronto. E fisicamente em jamba. A gente encontra-se hoje 70% do nosso rendimento atual. Mas durante a competição a gente vai chegar lá e evoluir para que até a decisão que nós objejamos a gente esteja 100%. A estreia será fora de casa e num estádio que lembra o Dutrinha em Cuiabá. Compacto, com arquibancada para menos de 15 mil pessoas e gramado que não ajuda muito. A maioria dos nossos jogadores já estão acostumados, então a gente não vai poder botar desculpa no campo não. A gente sabe que vai enfrentar um adversário difícil, um adversário qualificado, mas nos preparamos bem. Então praticamente é um mês treinando bastante, sabe, para a gente fazer um bom jogo e já começar com o pé direito. O operário está no grupo A6 junto com o Grêmio de Barueri, Luziânia, Tombense e o adversário deste domingo, Goianésia. A gente sabe que vai ter um bom jogo e já estão acostumados, mas nos preparamos bem.